Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e olha só, a gente vai assistir aqui o trailer gameplay do Battlefield 2042, que na hora da conferência do Xbox, esse negócio passou justamente pós o bagulho do Pirata do Caribe no CFT, eu fiquei louco, então nem vi direito, então a gente vai ver agora juntos aqui, pra eu conseguir, né, aproveitar, o trailer do Battlefield que eu não consegui da outra vez, vamos dar uma olhada então, jogo muito aguardado esse ano, muita gente animada com o Battlefield, vamos lá, pré-alpha, né, aí capturado em game com até 128 jogadores, não sabemos a data que isso foi gravado e tal, mas obviamente você espera que quando o jogo sair vai estar melhor ainda, né, de helicóptero, né, batalha, veículos, né, sempre foram muito populares na franquia do Battlefield, né, Vai ter o grappling do Batman também, finalizações, caraca as naves, é um estádio, né, então, tá vendo, ó, esse negócio, essa fumaceira aí, será que não é o gás? Pode ser, hein, Mas acho que não, não nesse momento, né, É, mas bagulho épico, né, de, o tamanho dessas batalhas, cara, que loucura, É, e tem esse furacão, né, tipo, eu não entendi o que é esse furacão, vocês entenderam esse furacão, por favor, comentem, Aí tem interiores de lugares, né, não é só o bagulho aberto, né, Ah, rude, que maneiro, dá pra se mudar até ativantes na arma dentro da batalha, né, Vai pular e vai usar o wingsuit, isso aí eu, vou conseguir pegar o trailer, né, Vai ter desastre natural, mudança climática durante os partidos, aparentemente, né, Caraca, maneiro o, o avião sendo puxado pro furacão, A próxima era, aí vários mapas, né, diferentes, a guerra aberta, Ó, bem maneiro o gameplay do Battlefield, vai ser, né, dia 22 de outubro vai lançar, É a data que a EA e a DICE, né, falaram, vamos torcer pra que a EA não meta muito a mão nesse jogo Deixa a DICE trabalhar e fazer o que ela sabe fazer de melhor, que são esses jogos aí E, né, a gente sabe que já foi falado que, foi falado não, Mas disseram que não vai ter Battle Royale no lançamento, né, É, falaram assim, não vai ter modo história e vai ter Battle Royale, não vai ter Battle Royale no lançamento, Então, eles indicam que eles querem lançar o Battle Royale em algum momento, Tomara que seja de graça, tem que ser de graça, Battle Royale pago, é um negócio que, né, não rola, Mas tá aí, muito legal, o que vocês acharam disso, comentem, Muito obrigado por assistir, galera, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu!